Vocês sabem qual é o draft impossível? É simplesmente um draft onde você tem o Cristiano Ronaldo 99, o Messi 99 e o Pelé 99. Por isso que é o draft impossível. E nós estamos aqui para buscar o draft impossível. Então vamos começar aqui, já temos o Neymar. Ah, e tem até o Neymar 99. Dá pra juntar o Neymar nesse bolo aí de 99. O Ronaldo Fenômeno tem carta melhor, mas... Mas eu vou botar ele pra jogo já de início. Já deixa o like e se inscreva no canal. Meio campo ofensivo, já temos aqui bons jogadores. Está o Havert 97, temos o Bellegol 97 e aí o Musiala 98. Brabo, hein? 5 de fintas, joga de meio campo central também, meio campo esquerdo. Caramba, mano, que cartinha da hora aqui do Musiala. Eu acho que eu não testei ele ainda. Então já temos duas cartas boas, mas longe do impossível. O próprio Ribeir tem uma cartinha nova que é muito boa de testor. William na direita, quer dizer, William na esquerda. E na direita, temos o Beckham, que é uma cartinha boa, apesar de 91. Volante. Por enquanto, o Musiala vai levando com folga aí o posto de melhor jogador. Cara, o Masquerano tem uma carta nova, né? Mas eu vou pegar ele, vai. Poderia ter pego esse aí, talvez. Enfim, já foi. E agora temos o Alvarez aqui da Copa América. Beleza, dois volantes bons. Volantes bons, de marcação. E na esquerda, Loco ou Estupinhan. O Estupinhan é mais rápido, perde na finalização, no passe, na condução, na defesa e no físico. Então eu vou pegar o Loco. O primeiro zagueiro vai ser o Oliveira. Esse Oliveira tem aparecido bastante e é ótimo, porque ele é bom, mano. 95, o cara é brabo. E aqui tem o Gavardjol. Bom, a dupla de zaga tá boa também. E na direita, temos o Jesus Navas, que é baita jogador. Mano, tá bom até. O início aqui, promissor, tá? Início até vir o goleiro. Porque daí, no goleiro, não deu nada certo. Mas espera que agora o goleiro reserva e vai nos salvar. É, eu acho que não. Sommer. A gente tem que ou ir com Sommer ou torcer pra aparecer outro goleiro. Ó, temos agora o Mendy na esquerda, que é interessantíssimo. Eu posso pegar o Murilo, botar na lateral direita e botar também o Navas lá pra frente. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Então a gente vai de Murilo. O Murilo entra no lugar do Navas. E o Navas entra de meio campo direito no lugar do backhand. Ótimo assim. Apesar do Mendy eu gostar muito na esquerda. Mas enfim, aí ó. Aí ó, valeu demais, hein? Valeu demais ter feito isso. Agora eu posso pegar o Roberto Carlos aqui, 96. Que isso? Dá até pra botar o Roberto Carlos lá no meio campo esquerdo, mas deixa ele aqui. Eu não tenho o que reclamar da parte defensiva. Tá forte. Lebe ainda aparece por aqui. Agora o negócio é... Opa, opa, opa. Que isso? Meu Deus do céu. Toma bomba, né? Chiesa, Eriksen, Doku, Bugadão e o Depou. Mano do céu. É aquela coisa, né? É aquela coisa. O Doku é Bugado. Mas a gente tem um Navas no 97. O Eriksen aqui faz a volância. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. A gente vai pegar o 99. Cravar o 99 aqui. Entra no lugar do Musiala. E o Musiala entra no lugar do Willian. Olha que coisa linda. Mano, o draft tá bom demais, maluco. Mano, manda um 99 aí. Não precisa ser nem dois, três. Só mais um. Que a gente já tem um Depou, né? Manda mais um. Aqui vai ser o nosso francês aí do Chelsea. Ok? Coisa linda aqui também, tá? Coisa linda. Deixa eu ver esse cara aqui faz a volância. Pior é que não. Esse aqui seria pra jogar no lado. Mas a gente tá bom lá com o Jesus Navas. Acho que a gente pode melhorar. Cara, na real não tem o que melhorar, né? Não tem o que melhorar aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa ele aqui com a gente. Vamos lá. E aí? O problema é o goleiro, né? O goleiro é o nosso maior problema. Olha o Oran aqui. Mas assim, se vier um time muito brabo, se vier mais uma cartinha tipo assim, absurda, eu até vou com esse goleiro mesmo, né? Cruyff. Tá, nem vou pegar o Cruyff, que tem um Cruyff 98. Ele sempre dá as caras. Agora a reta final, infelizmente, do Nier vai tirar o pezinho, porque ela sempre faz isso. Ô louco, mandou o Rafinha 97 e o Puskas. Cara, que draft absurdo. E o Rafinha faz o meio campo direito. Então o que eu faria? Botaria o Rafinha aqui no lugar do Navas e o Navas voltaria. Nossa, ficou bom isso aqui, mano. Ficou ótimo. O goleiro é que deu ruim, né? O resto tá muito bom. Ó, vou fazer o seguinte. O Mucela vai pro banco, só pra gente ganhar entrosamento do Willian. E aí o Mucela vai entrar no começo da partida. Eu vou fazer o seguinte também, tá? Eu vou montar outro time. Mas a gente vai fazer uma partida com esse time aqui, porque tem cartas incríveis aqui. Ó, nenhum treinador ajudou em entrosamento, então peguei qualquer um mesmo. E vamos lá pro nosso resumão. Rafinha, nem lembro se eu já joguei com Rafinha, velho. Sinceramente, eu não lembro. Mas baita draft, hein? Bastante cartinha da Euro e da Copa América. 98 na lateral esquerda. Messi, Todd, Timão. Ó, Rafinha já chegou aqui roubando. Nossa. Ô, louco. A bola escapou do Rafinha. Roberto Carlos. O Alvarez foi esperto ali, hein? Tem que botar o Mucela, esqueci. O que é isso? Ó, Mucela. Escapou bem. Faz o cruzamento. Depou. Já distribuindo gol aqui, hein? Depouzinho aparecendo bem ali. 1x0. Esse cara faz os passos meio estranhos, mano. Ó, Mucela. Já deixou perdido o primeiro. Nossa senhora, que jogada. Ó, o Ronaldo. Ai, pegou a Campbell. Ó, o Masquerano. Quem sei o quê. Oliveira. Fez a finta. Rafinha deu um perdido no jogador. No Ceala. Nossa, mas a gente vai humilhar. Se continuar nessa pegada aí, esse time aqui vai humilhar. 2x0. Esse é Rafinha. Ó, Rafinha. Que isso? Mano, eu não acreditei na bomba que saiu do pé do Rafinha. Eu juro que eu não acreditei. Eu chutei, mas assim, de repente, toma. Uma bomba absurda. Ah, o cara desistiu, largou. Bom, já deu pra sentir a potência desse time, né? Vamos lá montar mais um draft agora. Tentativa número 2 e começamos mal já aqui nos capitães. Temos aqui o Cruyff, o Felipe Coutinhos, Yeti, Joselu e o Cole. Vou pegar o Cole. Não vou pegar o Cruyff não, tá? Mas eu peguei essa tática 4x3 porque teve inscrito que me falou que conseguiu jogadores novos 99 com essa tática. O Frimpong e a Kerr, se eu não me engano. Então, aqui estamos. Já temos o Messi. É absurdo esse Messi. Eu vou pegar o Cruyff hoje, tá? Não vou pegar o Messinho porque tô na esperança de vir o 99 dele. Só na esperança mesmo. Aí eu não vou rejeitar também o Ronaldinho Gaúcho, né? Agora vamos pro meio campo central. Temos aqui João Neves. O Mataus ali também é brabo. O volante vai ser... Close, de volante. E o outro meio campo central vai ser o Mataus. Hoje é dia do Depô, hein? Que isso, cara? Ai, que tristeza. Podia ser os dois, né? Escolher os dois, assim, toma. Tá bom. Depô, o 99 não tem como não escolher. Meio campo bom. Tirando o volante. Acho que dá pra melhorar. Danço. Esse aqui é brabo. Esse é brabo, tá? Cara, o draft tá bom, né? Hoje. Caraca! E aí, Rubem Dias ou Éder Militão? O Éder Militão é um zagueiro mais rápido, mas aí o Rubem Dias tem 4 Playstyle Plus e tem o físico maior que o Militão. Então vamos com ele. Lateral direito. Aí lateral direito aqui já não deu certo, né, gente? Aí não fechou. Vou pegar o Gusto. Me lembra da série do modo carreira jogador esse ano, né? Quando lançou o FC 24, o Gusto, o lateral. Mas agora veio o Capo de Vila. 97. Segundo jogador, 97. Terceiro, né? Esqueci do Cruyff. E aí no gol, cara, hoje não é dia de goleiros. Segundo draft que vem goleiro aqui abaixo do normal. Ó, e o goleiro reserva também segue nessa caída que aí não tô gostando de goleiros nesse draft de hoje, não. Hoje não é dia de goleiro. Aqui deu ruim. A gente precisa do quê? A gente precisa de um lateral direito, mano. Precisamos de um lateral direito. Aí veio o Oliveira. Oliveira joga na esquerda e na zaga. Pô, mas como é que eu vou rejeitar o Oliveira 95, velho? Aí me quebra, né? Eu vou pegar o Oliveira. Porque o Araújo na lateral direita, apesar de ser melhor que o Gusto, vai aparecer outro lateral direito depois. Vai que esse cara faz a lateral direita. Pô, ninguém faz a lateral direita. Pra mim não é possível. Não é possível. Deixa o Oliveira aí, então. Agora temos aqui esse jogador. Deixa ele aqui. Opa, 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 opa. Vieira 93 faz a volância. Vai nos ajudar muito no lugar do close. Um bom upgrade. Agora, Almiron e Di Maria. Vou pegar o Almiron, que vai entrar no lugar do call. Cara, tem que vir um lateralzinho direito, hein? Se não bota o Oliveira também, tá tudo bem. Ó, o Messi, voltou. Tá, já que ele voltou, eu não vou descartar. Opa, socos já é 95. Uma cartinha bem da hora. Apesar de ser pior do que o nosso Cruyff e o próprio Messi. De bala. Tá, poderia vir o 99, hein, Doni? Mais um. Buscas. Bem umas cartas brabas, né? Mais umas cartas que sempre vêm. Essa é a parada, né? Som Tots. Esse não vem muito. E fechamos com o Frimpong 99. Caramba, e não é como ele tá na 4-3-3. E sabe o que é o detalhe, mano? Ele salvou o draft, porque a gente tava sem lateral direito, velho. Ele veio pra salvar. Deixa eu ver se ele faz a ponta. Não, ele faz lateral esquerda também. Que da hora. Meio campo direito, lateral direito e ala. Ele tem o ritmo cravado, a condução cravada em 99. Defesa boa, físico bom. E tem o passe guiado, passe GPS, interceptação e pé de vento. O homem é brabo. Olha, temos um time bom, hein? Agora, esse Messi, ele faz a ponta direito, Messi? Essa carta dele faz? Pois é, linda. Então, a gente vai tirar o Omiron de lá. Ô, louco. Ficou bom o negócio. E deu 95 com um trozamento cravado no máximo. Foi lindo isso aqui. Bom, vamos pro jogo também, né? Tem que testar esse Frimpong aí. Treinador, pouco importa pra gente. Essa é a verdade. Veio o Depou de novo, 99. 2,99. Ótimo. 2,99 em um time só. Tá bom demais. Eu não lembro se a gente conseguiu 2,99 em um time só. Talvez seja a primeira vez. Talvez não, porque minha cabeça ultimamente está pior do que nunca. Se a gente conseguiu 2,99 em um draft, comenta aí, tá? Se não, é a primeira vez. E aí, vamos pra cima. Vamos pro jogo. Ficou louco. Brabo. Brabo. Vamos lá. Ó, Messi. Já escapa do primeiro. Já tem um masquerando aqui com ele. Ih, ai, ai. Quase o passo sai ali. Acabar com o perigo. Amei o Frimpong em 99. Rapaz, não aguentou. Ainda não, Kudos, hein? Aí ele vai. Boa. Recuperou. Ó, bola. Vai fingir de um lado pro outro. Dá um perdido aqui. Depou. Nossa senhora, mas o time teve uma troca de passos aqui, ó. Aqui, ali, ali. E o Depou de novo brilhando, né? É o segundo draft que o Depou brilha já de cara. Faz um gol no começo. Oxa. O cara desistiu, mano. Beleza, vamos mais uma partida com esse time. Esse aí também está com um time brabo, hein? Pelé 97. O Fabio Ruiz ali, a lateral também. Ó o Depou já roubando aqui. Aí tocou errado, né? Agora imagina o Pelé 97 vendo o Depou 99. O Pelé tá assim, ué, o que aconteceu? Porque esse cara tem 97. Quer dizer, tem 99. Ai, vou tomar. Tomei. Tava falando, me perdi todo 1x0. Mas enfim, vocês entenderam. Pelé 97, deve olhar o Depou 99 e entender nada. Ainda bem que ele tem uma cartinha agora. 99 também. Ronaldinho, qual é? O cara joga direitinho, hein? Ó o Frimpong. Opa! Frimpong roubou na habilidade, tá? Por que que eu me chutei reto? O goleiro dele tava pro lado, mano. O goleiro dele tava pro lado. Era só eu chutar, eu tentei meter uma cavadinha. Por quê, né? Por quê, né? Pô, eu passo no meio de novo. Nossa senhora. Calma lá, calma lá. Não quero perder esse jogo, não. Como que tem jogo, gente? Nossa, tô tocando a bola muito mal. Aposto que ele acha que tá ganhando já a partida. Mal ele sabe. Mal ele sabe que estamos apenas nos aquecendo. Nossa, mas tô tocando muito errado esse jogo. Para, né, filho? Imaginei que você ia driblar. Calma, maluco. Calma que agora eu tô acordando. Tô acordando. Não, mais um passejado. Tô passando a bola muito mal. Vai lá, Messi. Ó o Ronaldinho. Chegou o goleiro. Ah, tentei passar um onde ali, né? Não tinha lugar. Eu tentei passar ali mesmo. Vamos, Frimpong. Cara, mais um passe errado. Ó o João Neves. Perdendo muito gol. Tocando muito errado. Já poderia ter feito um golzinho, pelo menos. Aí, aí. Um golzinho, pelo menos. Calma lá. Ah, falei. Tava aquecendo. Falei. Um gol foi estranho? Foi. Se eu tomasse um gol desse, eu ficaria bravo? Muito. Porque foi muito zoado. Mas valeu. Ô Messi. Ah, toma. Falei. Tava aquecendo. Tava aquecendo. Dois a dois. Empatamos. Rubem Dias. Rubem Dias. Ó o Depô, ó. Aí, ó. Ah, saiu bem o goleiro dele, hein? Ah, Frimpong. Jogou a relar na bola ali. Não, Frimpong. Nossa, o Rubem Dias não tá pra brincadeira, não. Não, amor. Escapou do Messi. Perdem a bola. Johan Cruyff. Foi jogado. Toma. Ah, perdeu o Depô. Perdeu, perdeu. Que pecado. Vamos lá pro segundo tempo, então, né? Vamos pros 45 minutos finais. Foi jogado do Messi. Bolão. Toma. Sabia que ele ia mexer o goleiro praquele canto. Ele sempre tenta fechar o canto oposto, que geralmente o pessoal chuta assim, né? Mete a curva. Aí eu olhei, vou chutar no canto de cá e deu certo. Ronaldinho Gaúcho. Viramos. Já era pra ter virado antes. Já era pra ter virado antes. João Neves tá jogando de terno, tá? Johan Cruyff. Aí, ó. Por cima, atenção. Vem perigo. Toma, então. Ah, pegou. Olha o João Neves, olha como joga. Bolaço do Cruyff. 4x2. Eu acho que ele vai desistir. Acho. É, ele foi de arrasta mesmo. Cantona, Hansen, Roberto Carlos. Time bom. Time bom. Tô louco. Capo de Vila agora. Opa, esse cara tocou errado também, né? Passa lá, Fimpong. Agora o Carlos não deixou ele passar, não. Ganha uma posse da bola. Não dá pra perder a bola aí. Pega, 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 pega. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Ah, pra que que eu fui fazer isso? Eric Cantona. Olha o Cantona. Cantona é brabo. Não se não do show, ele brinca não. Boa jogada. Proyff. Proyff. Ah, que defesa. Mais canteiozinho. Nossa, que paulada de cabeça. Pegou bem, goleiro. Mais canteiozinho. Olha o danço ali, hein? Ah, é um pouquinho forte. Pior que os dois zagueiros estão lá em cima. Vou jogar. Por que que ele esqueceu a bola? Não, o Frimpong esqueceu a bola, atrapalhou todo o ataque, mano. Entendi, não. Cara, o que que foi aquilo, velho? Agora, ó. Mano, que vacilo lá do Frimpong. Boa jogada. João Neves vai tentar. Foi um pouquinho forte. Olha o João Neves. Bate cruzado. Pegou bem, hein? Ai, quase roubou uma bola lá, velho. Vai, foi levando. Ah! Que isso, Capo de Vila? Repetido não, né? Messi. 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 Ah, não. Vai desistir? Não é possível. Só tá 1x0 e o jogo tá pegado. Calma lá. Ok, ele só mexeu no time. Depou. Aí falta, né? Ah, para. Para, 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 mano. Para. O que que foi isso? Cara, que roubado, mano. Foi falta lá. E no contra-ataque ele fez o gol. Inacreditável, velho. Inacreditável. Ronaldinho. Intercepta, corta o passe. Ah, olha isso. Que sorte. Essa jogadora é braba. Eu não fui seco. Mesmo assim, ela botou na frente e ganhou do Capo de Vila fácil. Olha aí. Toque na área. Chega bem. Desarme limpo na área. E aí, Roberto Carlos? Vai fazer a falta de novo? Agora o Roberto Carlos foi limpo. Foi jogado. Não pode perder gol assim, mano. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse volante. Que isso? Que isso? Saiu tocando o gol. Virou. Vou falar para vocês. Virou e nem está merecendo, hein? Desce e carrega. Tem opção. Ah, não. Bora o batido para o gol. Ah, mentira, cara. A bola passa do lado do meu zagueiro. Ele chuta e faz um gol assim. Inacreditável, mano. Que jogo inacreditável, mano. O Roberto Carlos, ele está jogando de volante. Está jogando muito. E Neira, ele mudou, né? Ah, Messi, corre. Ele mexeu alguma coisa na tática dele que fez o time dele ficar melhor, tá? Mas não que ele está jogando melhor. Mas, sei lá, está anulando no meio campo. Parece que ele virou Manchester City, mano. Ah, mentira. Roberto Carlos. Cruzamento. Caramba, o Rafael Leão é o quê, mano? É o Messi 99? Mano, o que? Esse cara entrou bem e não está escrito. Dá para bater. Bruxo Ronaldinho. Não sei se dá tempo. Não sei se dá tempo. Mas vamos atrás. Tento. Inacreditável. O Rafael Leão entrou bugado, cara. Tudo que ele faz dá certo com o Rafael Leão. Inacreditável. Se tocar no Rafael Leão é gol. Olha lá, Rubem Dias 97 não consegue pegar. Ele ia fazer o gol, cara. Meu Deus, Roberto Carlos é outro. Fez a falta que o juiz não deu. Ó, passou por dentro do meu jogador. Para. Nossa senhora. Que que é isso? Que jogo estranho, cara. É um jogo que a gente estava muito melhor. Ele mexeu alguma coisa na tática dele que parece que nerfou meu time. E melhorou os jogadores dele que ele chuta é gol, cara. Inacreditável, velho. Que placar injusto. Na moral. Chutava era gol ali. Que que é isso? Faz parte, né? Às vezes o FIFA está para a gente. Às vezes não está. O UFC no caso. Mas dava para ter ganho. Fácil, fácil. Depois que ele mexeu no time. Nosso time curou muito. Ele melhorou. Mas era um jogo que eu estava pensando aqui jogando. Pensando, mano. A gente vai ganhar tranquilo. Deu no que deu, né? Nunca duvide do UFC. Ele pode trazer coisas do nada assim para o seu jogo que muda completamente. E foi o que aconteceu aqui. É isso. Conseguimos 2,99 no mesmo time. Tamo junto. E até mais.